E aí galera, beleza? Mano, acabou de lançar uma novidade aqui no Itubalpon, agora são 1.50, mano, isso aqui lançou há, mano, menos de uma hora, beleza, galera? Acabou de lançar, eu vou ser o primeiro youtuber provavelmente a postar isso, galera, lançou novas mesas no Itubalpon, galera, agora, acabou de lançar, beleza? Ó, tá vendo esse beta table aqui, ou seja, mesas beta, né, tipo, não tá oficialmente lançado, galera. Eu sou um testador beta, ou seja, quando sai uma versão de testes, uma coisa que eles estão testando ainda, eles, né, jogam na Play Store e quem é testador beta consegue testar, né, antes de todo mundo. Então se você é testador beta, vai lá que você vai conseguir baixar, beleza? Galera, se tiver uma qualidade ruim, um som estranho, eu quero gravar esse vídeo rapidamente, postar mais rápido, beleza? Enfim, a mudança que eu vi, pelo menos, é nisso, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não tem mais nada não, ó, ó, mesa. Tem três mesas novas, galera, ó, Hulk Patch, essa aqui eu não joguei ainda, tem essa aqui, ó, um Stumble Break Shot e tem essa Slipper, mano, eu joguei nessa aqui, galera, essa mesa aqui é de gelo, a bolinha corre mais que tudo, beleza, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar em uma de cada, beleza? Cada vídeo eu vou postar um vídeo jogando dela. A mesa que eu vou hoje vai ser essa Slippery Ice, beleza? A gente vai estar jogando aqui, ok? Galera, já deixa o like, se inscreve se vocês bombardearam esse vídeo de comentário. Mano, eu quero muito comentário mesmo, eu vou gravar um vídeo ainda hoje jogando nessa mesa aqui, beleza? Então, galera, deixa o like, eu tô trazendo, me esforçando pra trazer novidades o mais rápido possível pra vocês, beleza? Então, me ajudei também, ok, ó, no caso, ela pode escolher a poça, vamos colocar aqui, ó. Lembrando, galera, tem pouca gente, então se demorar um pouquinho, né, é porque, que nem eu disse, é, tá na versão beta ainda, ó, quando eu entrei não demorou, mas vamos ver se vai demorar. Se demorar, a gente tem outra, pode ver, galera, que tem só 16 pessoas online, tá vendo? Vamos, mano, se você quer fazer feio por causa do vídeo, eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos colocar disso aí. Se não for nessa, galera, a gente vai tentar outra, outra mesa e depois a gente vai pra essa, beleza? Aí, achou, galera, olha, achou, beleza, a Tânia, mano, deve ser brasileira, né, galera? Mano, que nem eu disse, se a imagem tá um pouco estranha, mas eu acho que tá bom, né, tá dando pra ver. Olha como é a mesa, galera, parece que... Oxi, peraí que eu vou embora batendo. É, parece que é tudo normal, né, galera? Mas a bolinha corre demais, beleza? A bolinha corre demais. É outra, mano, parece que vocês estão jogando outro jogo, beleza? Beleza, sinceramente, não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo, mas, ó, olha, tá vendo como as bolinhas correm muito? Olha, olha isso, ó, galera, ó. Mano, não é bugado, beleza? Olha isso como as bolinhas correm, ó, ó, olha isso, mano. Ó, olha essa marronzinha como que ela desliza, tá vendo? Ó a preta, nossa, babei na tela. Babei, mano. Tá vendo, galera? Olha isso. É outra física, galera, parece outro jogo, mano. Se você joga outro bopo e jogar nessa mesa, você vai parecer que tá jogando aqueles jogos de sinuca genéricos, sabe? É muito diferente, galera, é muito. Não, quando eu falo muito... Não, não é porque não, mano, tô gravando. Não, 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 vai, joga normal, mano. Ó, matou a preta, tá vendo? Mano, olha como a branca corre, galera, ó. Galera, isso aqui parece um hack que quem lembra, lembra. Que tinha um hack que a bolinha pegava mais força, tá vendo? Olha isso, galera, olha isso, mano. Mano, vocês viram isso? É que eu quero jogar pra vocês verem, mano. Mas, não tem... Não parece o Itaú Bopo, entendeu? É uma física totalmente diferente. A bolinha corre muito, mas muito mais, beleza? Ó, acho mais um aqui, ó. Aqui, beleza? E, galera, que nem eu disse, se vocês deixarem muito like, eu quero que você... Eu quero gravar outro vídeo ainda hoje, jogando na outra mesa, tá? Ó, vamos lá, galera. Vamos mudar essa aí, gente. Aqui eu vou colocar tudo de efeito pra trás, mano. Porque eu quero que a branca corre bastante, ó. Ó. Olha isso, galera. Olha como corre. Olha como as bolinhas correm, mano. Olha isso. Olha, olha esse azul. Olha esse azul, mano, ó. Nossa Senhora. Olha. Parece um Blade Blade, mano. Olha isso. Olha que da hora. É satisfatório de ver. Olha, olha, olha. Meu Deus. Olha a bolinha rodando, mano. Olha isso. Ó. Tá vendo, ó? Ela patina, mano. Ela patina. Ó. Vou jogar, mano, bem forte pra vocês verem mesmo, ó. Tá vendo como ela... Ó, ó. Como ela... Meu Deus. Olha ela, mano. Não tem nada a ver... Nossa, tava meio errado. Não tem nada a ver com o 8-Ball, parece, galera. Mas é da hora de jogar, quer ver? Ó. Ó. Vou jogar a força máxima pra vocês verem, ó. 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 Tá vendo como ela vai, ó? Ela não para, galera. Ela não para. Ela pega uma força... É como se fosse gelo mesmo, sabe? Ela patina, né? No caso, ela patina, mano. Ó. Vou pegar essa aqui, ó. Depois tem que pegar azul, né? Então... Ó, galera. Coloquei efeito. Não serviu de nada. Tá vendo? Ó. 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 Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Meu Deus, oi, oi. Meu Deus, oi, 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 oi. Parece que ia ter edição, mano. Olha isso. Olha isso. Olha a bolinha. Mano, sinceramente, não tem... Tipo, que nem eu disse. Se você joga oito bom, pô, não tem nada a ver, galera. Não tem nada a ver. A física parece de outro jogo, daqueles jogos de sinuca. Foi de branco, né, galera? Enfim, galera. Eu vou acabar o vídeo aqui rapidinho, mano. Só pra mostrar essa novidade pra vocês, beleza? Se vocês dizerem que eu testei ainda hoje essas mesas, comenta e deixa muito... Mano, eu quero no mínimo aí, ó, 300 comentários pra mim postar ainda hoje um vídeo dessa aqui, que eu nem vou falar como é, e dessa aqui. Mano, são modalidades totalmente diferentes, beleza? Não tem nada a ver. Não é nada a mesa normal, mano. É totalmente diferente, ok? Então deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Se quiser comprar qualquer item de YouTube, pô, o link tá na descrição, beleza? Tamo junto, galera. Vídeo rápido, mas informativo. Tamo junto. É nóis.